Fala pessoal, vou falar para vocês aqui sobre um erro normalmente cometido no emprego do bastão Esse bastão você pode utilizar tanto para uso com o GPS, para utilizar o GPS você vai colocar a antena ou para uso de prisma, utilizando quando você for empregar a estação total O que acontece? Especificamente aqui para o GPS, ou você vai medir a altura na vertical utilizando aqui diretamente a graduação do bastão ou então você vai medir a altura inclinada, com referência lá na lateral da antena até onde estiver lá o piquete, o marco geodésico E aí, o que eu recomendo? Que você verifique aqui a altura de fato que está marcado aqui no bastão Porque, por exemplo, quando você vai utilizar um prisma, com suporte lá do prisma você tem um deslocamento de 10 centímetros Então, por exemplo, se você estiver marcando aqui 1,50 para utilizar como prisma mesmo vai ser 1,50 Agora, se você for considerar aqui a antena GPS que ela vai ficar aqui, olha só, bem aqui nessa rosca aqui vai ficar bem aqui na tangenciando aqui, olha só Esse 1,50 vai valer 1,40 Então, por exemplo, se você quisesse colocar a altura 2 metros da altura da antena vertical 2 metros, olha só Se eu fosse colocar 2 metros, na verdade, eu tenho que colocar 2,10 Eu vou colocar aqui 2,10 e vou mostrar para vocês que tem 2 metros Então, eu coloquei aqui 2,10 metros Tem que ficar bem tangenciando mesmo E aí, eu vou colocar aqui a trena Eu coloquei a trena Agora, eu vou até lá no final Então, olha só, lá da ponta até aqui Vai estar marcando 2 metros Não 2,10 metros Então, fica aí, olha só, um aviso Então, se você colocasse a altura 2 metros Na verdade, seria 1,90 metros Tem essa diferença aí De 10 centímetros Então, esses 10 centímetros vai refletir Na determinação da altitude elipsoidal do ponto Tá certo? Então, fica a dica aí para conferir Esses valores Para medir a altura na vertical Quando você for pegar um bastão E for utilizar como suporte da antena GNSS, GPS Então, sempre dê uma conferida Tá certo? Essa é a dica aí Abraço, até mais Obrigado 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 Obrigado